E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureira, vamos dar uma olhada nos mapas aqui e as chuvas aqui do estado do Ceará. No dia 4 de abril de 2022, o mapa foi isso aqui. Onde tem esses lilás aqui é que a chuva foi mais forte. Os azul, mais forte, a vinha amarela, depois vem vermelho. Esse branco aqui foi informado e não choveu. No dia 5, a chuva já, o mapa está bem mais forte. Tem um lilás aqui mais intenso, muitos lugares, chuvas aqui. No dia 6, olha como é que foi. Esses brancos aqui foram informados, mas não choveu. Não choveu. Só esses cinza aqui que não foi informado. Está certo? Vamos para a frente. Agora vamos ver o de hoje. Olha aí, Aventureira. O mapa de hoje está assim, está vendo? É, tem pouco. Aqui para baixo, esses cinza aqui não foram informados ainda. Agora, velho, ele foi atualizado, para não ficar muito tarde, né? Às 9h20 da manhã. É, vai ficar até 9h20. Quer dizer, mais tarde vai ter mais chuvas aqui. Mas, ultimamente a gente vê essas aqui, porque senão fica um blá para tarde aí e fica sem graça. Aumentar mais é pouca coisa, amanhã você vê o mapa de amanhã. Mas vamos para cá. Vamos ver essas chuvas aqui, velho. Ibiapina. Ibiapina. Região de Ibiapaba, 98 milímetro. Sítio Tauá de Baixo, Ibiapina. Região de Ibiapaba, 88 milímetro. São Gonçalo do Amarante. Em São Gonçalo do Amarante, litoral do Pé 100, 75,2 milímetro. Sítio Pituba, Ibiapina. Região de Ibiapaba, 74 milímetro. Retiro Grande e Capuí. Região Jaguaribana, 62 milímetro. Essa região de Ibiapaba, deve ser aqui, ó. Esse azulzinho aqui, tá vendo? Nesse azulzinho, esse lilás. Na sede de São Gonçalo do Amarante, litoral do Pé 100, 46 milímetros. Itaitinga, Itaitinga, litoral de Fortaleza, 42 milímetros. Assentado Papel, Paramoti, litoral do Pé 100, 39 milímetros. Nova Conquista, Amontada, litoral norte, 38 milímetros. Ó cara, ó cara, maciço do Batulim, 38 milímetros. Viu aí? Essas aqui são as dez maiores chuvas nessa região aqui, ó. Hoje, por exemplo, choveu em 121 dos 153 postos informados. Choveu em 78 dos 102 municípios informados. Foi informado até agora 102 municípios. Vamos ir aqui pra frente agora. Qualquer coisa, dá uma paradinha aí e dá uma olhada aí, ó. Encalca, encalca, litoral de Fortaleza, 37,6 milímetros. Defesa Civil de Fortaleza, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 37,6 milímetros. E assim vamos. Vocês vão dando uma olhada aí, qualquer coisa, vai dando uma paradinha e dá uma olhada no seu, na região que você quiser. Aqui tá Castelão, Fortaleza, litoral de Fortaleza, 30,4 milímetros. E vamos seguindo aqui, ó. É, Barreiras, Barreiras, Macisto, Baturité, 19,2 milímetros. Fortim, Fortim, região Jaguaribana, 16 milímetros. E aí estão as outras cidades, né? Olho d'água, Baranguá, litoral de Fortaleza, 11 milímetros. Ipu, Ipu, região de Biapaba, 7 milímetros. Capistrando, Capistrando, Macisto, Baturité. 5 milímetros. E Palmirim, de Palmirim, região do Cariri Zero, foi informado que não choveu. Aqui, aventureira, por exemplo, Ibaretama, Ibicutinga, Banabuí. O Banabuí dá uma chuva assim de madrugada, aventureira. Mas coisa leve, né? Mas aqui, por enquanto, não foi informado. Morada Nova foi informado que não choveu. Beleza? Vamos dar uma olhada agora aqui nos açudes, aventureiros. Olha só aqui, aventureiros. Aí nós estamos com os mesmos 23 açudes sangrando. E eles aqui, meus 23 açudes estão sangrando. Itaúna, Angico, Sobral, Acaraú, Mirim, São Vicente, Tucundumbá, Guandu, Gameleira, Mundal, Itapeguçu, Germinal, Tijuquinha, Maranguapinho, Gavião, Batente, Barragem do Batalhão, Caldeirões, do Coronel, Muquem, O Baldinho, Rosário, Valério. Esses são os que estão sangrando, né, aventureiro? Aqui no estado do Ceará. A carapa do meio está aqui, também está chovendo. Ou, está sangrando. Beleza? Show de bola aqui, fotografação das chuvas no estado do Ceará hoje. Pode ter algumas mudanças ainda, né, aventureiro? Mas estamos aí. É show. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas.